Encontramos-nos hoje aqui na Vila da Ribeira Brava, frente à Câmara Municipal, porque achamos muito importante todos os munícipes terem informações sobre a vida autárquica sobre a Ribeira Brava. E então nós achamos que os munícipes têm direito a saber a gestão que tem sido feita por parte da Câmara Municipal. Então nós achamos que essa gestão tem sido muito mal feita e então queremos ver e vamos informar todos os munícipes o que é que se passa. Uma das razões, achamos que a maneira como estão a ser pagas as dívidas é uma maneira exagerada em que só serve para encher os cofres dos empreiteiros cá do Conselho e não só. Como é que se justifica com dívidas de 164 milheiros, por exemplo, em que os juros atingem os 161 milheiros? Quer dizer, ou não sabemos negociar ou então passa a pagar coisas exageradas. Então os munícipes têm que saber estas coisas. Existem muitas mais dívidas. Temos o exemplo de uma dívida ao AFA Vias de cerca de um milhão de euros em 500 milheiros são juros. E achamos que as dívidas têm que ser pagas. É verdade. É preciso verificar se as obras realmente foram feitas e bem feitas. Mas já há que negociar para não hipotecar o investimento que a Câmara possa querer fazer no nosso Conselho. Ainda na última campanha eleitoral veio o seu vice-presidente, veio a comitiva toda do PSD. Puseram um cartaz todo bonito ali ao pé da escola, mas nem sequer puseram a data com onde é que vão iniciar a construção da escola. Para obras essenciais como a educação e a saúde não existe dinheiro. E para encher os cofres dos empreiteiros existe. O centro de saúde fecharam as urgências. Ninguém do PSD reclamou por esse facto. Então, não existe dinheiro nem para a saúde, para a educação e para encher os cofres dos empreiteiros existe. Nós achamos que isso está muito mal e nós não daremos descanso ao PSD enquanto todos os munícipes não souberem do que é que se passa realmente dentro da Câmara do Municipal.